Olá meus amigos, pessoal, eu estou chegando com mais um passo a passo da velha carta. As pessoas gostam muito dessa música, sempre pedem algo relacionado a ela. Agora é com base embaixo. Ela é assim, com base embaixo, ela vai ficar assim, velha carta e folha seca, vamos dizer assim. Hoje me veio a cabeça, e uma velha mão abri, você vai tocar ela assim, eu guardava os meus segredos, dos contempos que vivi. Entendeu? Um baixo. Encontrei uma velha carta, da mulher que mais amei. Cada frase uma saudade, que sempre carregarei. O segredista aqui, ó. Muito simples isso, ó. Você está em Dó, Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Entendeu? É como se você fizesse, ó. Dó, Si, Lá, Sol. Entendeu? Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Se você tivesse aqui, ó. Entendeu, ó. Entendeu? O que ela está dizendo, ó. Dó, Si, Lá, Sol. Essa passagem assim, ó. Ok? Então vamos lá. Mais ou menos assim. Passar as batidas. Dó, Si, Lá, Sol. É assim, ó. Uma pra baixo, ó. Uma pra baixo e uma no contrabaixo, ó. Muito fácil, né? Uma pra baixo e uma no contrabaixo, na corda do baixo. Aí você... Ó, a primeira parte eu vou passar pra vocês logo. Uma pra baixo e uma aqui. Aí você sobe e desce e duas no contrabaixo. Entendeu? Primeira parte. Uma pra baixo e uma no contrabaixo. Subiu, desceu, duas no contrabaixo. Só isso. Trabalha muito pouco os dedos, ó. Desceu o indicador, uma no baixo. Subiu o indicador, desceu duas, o polegar no contrabaixo. Aí você vai fazer. Hoje me veio a cabeça. E uma velha malabria. Eu guardava os meus segredos. Eu não tenho o que viver. Entendeu? Só isso. Aí daqui você já vai, ó. Era um dia bonito, quando ela chegou. Desbatida. Trazia no rosto a marca, e o sol temor. Aí você vai. Em minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor Você vai aqui, ó. Ó. Todo tempo essa batida Por onde andará agora Aquela que tanto amei Será se está sozinha Aí você vê aqui, ó Hoje vou ficar muito magulado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Bom pessoal, então é isso aí Muito simples demais Eu simplifiquei aqui E você vai fazer isso Olha, isso aqui pra quem está aprendendo É muito bacana Pra quem já sabe Vai achar isso pequeno Vai achar pobre Vai achar falho Mas já sabe Então isso é pra iniciantes, ok? Agradeço a vocês Um abraço Tchau pessoal Deixa os likes aí Obrigado